Quem é a Amazônia perto do Pai Sandu não é soberba, tá família? Não tô querendo ser soberba aqui não, pode até falar de mim. Desculpa o pessoal do Amazonas aí, o pessoal de Manaus, do Amazonas, torcedor do Amazonas, torcedor do Amazonas, mas não é. Ainda tem que comer muita farinha aí, tomar muito açaí por aí pra poder chegar nos times daqui do Pará, principalmente o Pai Sandu. Ai, 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 segue o jogo, Robinho faz a invenção, no peito para o Nicolas, tentou entrar, não conseguiu. Brian Borges pega a sobra, abre bola na esquerda, vem o Pai Sandu com o Ione Gonzalez, tenta limpar, ainda ele, Juninho pediu, recebeu, tocou errado, passa equivocado. Eita. Sai pro jogo de novo a equipe amazonense, lá vem na velocidade o Diego Torres, abre na esquerda, então para o domínio do Enio, Enio vem passando, o toque é pro Diego Torres, Pai Sandu desarrumado, desarticulado, Diego Torres faz o cruzamento, o toque de cabeça e o gol. Serafim. Gol do Amazonas. Amazona. Ei, Terrenão. Quem fez o gol é meu filho? Mateus e Serafim de cabeça. Uma jogada de contra-ataque fulminante, o cruzamento da esquerda para a direita. Serafim subiu, testou e mandou para o fundo do barbante, abrindo a contagem na Coruso aos 15. Mateus no rádio aí. 15 minutos, primeiro, um ato de espetáculo. Serafim, escreve no placar de Minas Macedo Ferreazo. Amazona. Um. Pai Sandu. Zero. Que é isso? Sozinho, aqui pela esquerda, o Diego Torres cruzou e o Serafim aqui pra mim, aqui pra mim, aqui pra mim, foi certinho na cabeça dele. E aí a gente só fez escorar e cobriu o goleiro. O Diogo Silva morreu no fundo do barbante, fazendo o primeiro do Amazonas aqui na Coruso. Agora, Amazonas 1, 0, Pai Sandu. A sobra do Pai Sandu vem pelo lado esquerdo. Chegou ali no Brian Borges, puxou pro lado direito, tem a opção do Juninho. Bola é pra ele, Juninho de primeira devolveu. Não. Passe errado. Era pro Mateus Trindade essa bola, Juninho. A bola sobra pra equipe do Amazonas, contra-ataque com o Diego Torres. Diogo Torres fez o passe pra Enio na canhota. Vem o Enio, deu o combate, o Quintana. Ela volta pra Diego Torres, chega na esquerda, cruzamento na linha de fundo. É pro Serafim Cabeciou! Gol! Eita! Gol da onça! Vamos! É dele! Matheus Serafim! Um contra-ataque fulminante! Uma velocidade digna de uma onça pintada. De Diego Torres pra Enio. De Enio pra Diego Torres. Ele chega na linha de fundo sem muita dificuldade. Cruza no segundo pau. Para Matheus Serafim, que tinha puxado o contra-ataque. Chegar e testar na entrada da área. Sem chances para Diogo Silva. A onça abre o placar mesmo com a pressão picolou no estádio da Curuzu. Quando o cronômetro determinava... 15 minutos. 15 minutos do primeiro tempo. O primeiro gol na Curuzu é do Amazonas. E agora no placar da Série Bela Liberal. A onça zona rungiu, hein? Um! Pai Sandu. Zero! Lá vem o Matheus Trindade. Já ganhou essa bola. Chega o Juninho. Sofreu uma chegada forte do Calam Barros. Robinho, Matheus Trindade. Toca de peito pro Nicolas. Chega o zagueiro Fabiano. Brian Borges. Abre com o Ione Gonzalez. Pode chegar o Pai Sandu no campo de ataque. Ione toca com o Juninho. Devolve com o Ione. Chega a defensiva do Amazonas. Tirando a bola. Diego Torres. Lá vem o Amazonas no contra-ataque. Enio. O Serafim passa do lado direito. Chega o Quintana. Diego Torres recebe. O Juninho vai chegando pra fazer a cobertura. O Serafim do outro lado. Ih! O Diego do Amazonas. O Diego Torres cruzou na medida pro Serafim. E a equipe amazonense na sua segunda chegada ao ataque. Abre o placar no Ban Paracruz. No momento que o Pai Sandu era melhor no jogo, Breno. Era melhor. Tomou um gol de contra-ataque vindo pelas pontas. A gente alertou. Corre tudo. Corre tudo. Bora lá. Olha o desespero do cara. E o Amazonas abre o placar aqui no Ban Paracruz. O Serafim tinha alertado sobre os dois jogadores de lado do Amazonas. E o Diego Torres é o cara que faz essa criação das jogadas. Se você deixar de livre, ele recebeu com espaço. E acabou fazendo o cruzamento na medida pro Serafim. Que nem é muito alto. É, ninguém chegou e já era. E aí... É uma pena, né? O Amazonas abre o placar. Onde o Pai Sandu já teve algumas oportunidades de merecer ter aberto o placar aqui no Ban Paracruz. O Pai Sandu dominando pelo lado esquerdo. Vem puxando. O Brian Borges rolou no Juninho. Tentou o passe de primeira. A bola sobra com a zaga da equipe do Amazonas. E vem errando uma sequência de passes aí o Juninho, hein? Tava bem. Tava bem. Agora deu uma dormida no jogo. E olha o Amazonas do lado da grande área. Diego Torres, levantamento lá no meio do caquinoide. Um desvio de cabeça! Aí o gol! É gol! É gol! É gol! Amazonas! Não estão acreditando não. É gol! É gol! Gol! Amazonas! Gol! É do Amazonas! Creio eu que foi o Serafim! Camisa número 11! Outro ataque feroz. O cruzamento do Diego Torres aqui do lado esquerdo. Cruzamento lá no segundo parro. Chegou Serafim de cabeça. Mantendo pro fundo do barbante. Sem chances para o goleiro Diogo Silva do Papão. Amazonas! É rapaz, ele tira a camisa. Sai balançando a camisa ali pro torcedor. É o Amazonas saindo na frente do estádio da Curuzu aos 16. 16 minutos no primeiro tempo. E dupla a carta sua pariana agora tá lá. Vai sendo um zero. Amazonas tem um Serafim. Serafim! Lambança do Juninho que resultou no contra-golpe do Amazonas. Que resultou no gol do Serafim aí, Renan. É, a jogada começou aqui no de contra-ataque. O camisa número 8, Diego Torres, saiu na velocidade. Fez o passe pro Enio. Diego Torres novamente se posicionou na ponta esquerda. Recebeu essa bola na ponta esquerda. Cruzou na área e estava lá dentro esperando pra mandar pro fundo do gol. Matheus Serafim, camisa número 11. Mandou pro fundo do gol sem chances de defesa pro goleiro Diogo Silva. O placar agora aqui no estádio Bampará Cruz. O Papão perdendo tem zero. O Amazonas tem um. Chegada ali do time do Paissando. Bola com braia pela canhota. Tocou bola para o Iones. Ajeitou, dovidou. Lá vai o Iones. Vai fazer o lançamento. Ele tocou para o Juninho. De primeira tocou mal o Juninho. Tocou curtinho. É contra-ataque perigoso. Se mandando ali o Diego Torres. Tocando bola para o Enio. Lá do canhoto. Olha o Enio. A bola fica com o Diego Torres. Chega alguém. Sim. No fundo o cruzamento é alto. Fade uma zaga do Paissando. Um toque de cabeça é guarda. Eita. Carnaval. Gol! 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 Peça meteu para o fundo do barbante. Quando o Amazonas marcou, meu cronômetro assinalou. Decorridos 15 minutos, 15 jogados, 15 no primeiro tempo. Agora do placar do Avistão e da província do Pará. Anote comigo, galera. Amazonas, a onça tem um. Papão, papão da cruzou, não tem nada. Vai lá, meu caro Gleidson Cordeiro. Outro ataque fulminante da onça pintada. A jogada aqui pelo lado esquerdo. O Enio passou aqui para o Diego Torres, que cruzou de perna esquerda. E o Matheus Serafim de cabeça. Descolocou o Diogo Silva, colocou a bola na gaveta. Gol do Amazonas, abre o placar aqui na cruzou agora. Amazonas tem um, Paysandu não tem nada.